Boas malta, bem-vindos a mais um vídeo aqui de suplementação daço do físico. Ora, eu tinha-vos dito que voltei-me aí a fazer aqui uns vídeos no meu setup, como dizem os youtubers, e como está muito chuva na rua, está a escacar pedra, e pá, no carro não se ouve de nada. Eu vou fazer aqui a minha suplementação que eu escolhi para o mês de março. Acabou de chegar e eu ainda nem sequer abri a caixa. Vou pôr aqui no chão, porque senão aqui vocês só veem caixa e não me veem a mim. X-Acto, não se esqueçam, compras no site da Prozis, que põe URI10, que tem 10% de desconto. Vamos lá ver aqui a caixa, para eu vos mostrar o que é que eu selecionei para este mês. Bora, caralho, você quer ver essa porra, velho? Bora, culpado. Como sempre, isto vem muito bem embalado. Ora, isto é aquela garrafa que contemplava quem usava o URI10 na semana passada. Quem fizesse a encomenda e colocasse o URI10, vinha esta garrafa de brinde. Como tal, eu já tinha uma preta, fiz a minha encomenda, usei o cupão, logicamente, e pedi uma rosa para a minha cara metade. Hum, boiola! Ora, e o que é que eu pedi? Ah, isto é a outra gift que vinha, em encomendas superiores a 45€, vinha mais uma toalha, eu já mostrei no vídeo passado. Mas agora sim, vamos lá à suplementação que eu pedi. Ora, novamente, o meu multivitamínico, eu tomo isto sempre, raramente falho multivitamínico, lembrando que eu vou deixar na descrição todos os produtos que estou a mostrar aqui em vídeo e vou deixar os links aqui na descrição. O meu CLA, para tomar após as refeições, para ajudar a digestão e para, ali, ajudar aquela queima de gordura a mandar embora, a mandar embora. Mais uma vez, o meu pão de hambúrguer, eu já tinha-vos feito um vídeo disto e para vocês verem que não é brincadeira nenhuma. Eu uso bastante este pãozinho, não como muito pão, agora, na altura de cortar, não como muito pão, mas, volta e meia, pá, manda o meu talhante, o meu homem do talhante, fazer hambúrguerzinhos, despeito franco, colocar aqui, é pá, com um queijozinho light, também não ofende ninguém e fica espetáculo, experimentem. Pedi também aqui o meu pãozinho de alfa rouba, está um bocado amassado, pãozinho de alfa rouba, é pá, é uma alternativa para quando a gente quer dar aquela facadinha ligeira na dieta, pãozinho de alfa rouba, também não ofende ninguém. Mais, o que é que eu mandei mais? O que é que eu pedi mais? Olha, aqui os meus molhos zero, ketchup zero, e a minha mostarda e mel com zero, zero calorias. Top, lá está, para as facadinhas, para as facadinhas. Ora, pedi desta vez o Hidroxcut como termogénico. Eu depois vou fazer um vídeo, porque é que eu troquei o Exceed que estava a tomar por o Hidroxcut. Eu depois vou fazer um vídeo apenas a falar sobre os outros. Quer dizer, vou fazer se vocês quiserem. Se quiserem eu faço. Se não quiserem, eu não faço. Minha proteínazinha, esta é cookies and cream, real way, também tomo bastante desta proteína. A minha está a acabar de renovação de estoque. Pedi duas. Elas são de 1kg de grande embalagem, pedi cookies and cream e morango e banana. São os sabores que eu, por normal, tomo mais. Morango, banana, chocolate. Não sou muito de inventar muitos sabores, porque depois posso não gostar e fica aí. Pedi aqui também, para fazer as minhas panquecasinhas. Panquecasinhas. Depois a gente faz uma papinha com queijo quark e proteína de morango. Mete-se aqui por cima. Fica espetáculo. Vocês gostam de panquecas? Eu adoro panquecas. Boa opção para não entalar a dieta. Mas tu porra! Que gostoso! Meu Deus! El Carnitine. Também foi um suplemento que eu vos mostrei há uns vídeos atrás. Também estou a tomar em El Carnitine durante o treino. Eu tomo durante o treino. Misturo com água e vou bebendo. E não podia faltar. Como sempre, eu nem vos vou mostrar todas, porque são muitas. As minhas barrinhas. Que é o meu miminho. Que adoro, adoro, adoro. Estas barras. E eu uso também muito estas barras. E é bem que pôr chão. E largar a mão de ser besta. Quando vou à noite, um bocado à noite com o pessoal, ou passar o fim de semana assim a algum lado, pá, algum circuito fora do meu habitat normal, natural, pá, leve sempre uma dúzia delas, caso dê aquela traçazinha, dá sempre uma ajuda. Há aqui mais barrinhas, mais barrinhas, muitas barrinhas. E desta vez, pedi este produto. São os ringzinhos. Nunca provei. É um produto novo na Prozis. E eu, pá, pedi. Vou provar isto. A ver se é bom. Para um snackzinho a meio da manhã, a meio da tarde. Proteína com fartura. 22 gramas de proteína. E menos 24% de carbo. Vou experimentar. Pode ser que seja bom. Tá, malta? Espero que tenham curtido mais um vídeo. Já sabem. Vou deixar na descrição os links destes produtos. Que é os que eu vou consumir este mês de Março. E vocês quiserem alguns destes produtos ou outros produtos. Lembrem-se. Yuri 10. 10% de desconto. E é bom. É bom. A desconto é bom. Tá, maldinho? Fiquem bem. Ganda braço. Gáááááááá.